No vídeo anterior, você descobriu várias curiosidades do Opala, como a origem de seu nome, e de qual veículo serviu de base para o projeto deste veículo. Viu também, quais eram as suas versões iniciais, além de detalhes como o consumo, potência e muito mais. E caso você ainda não viu essa primeira parte, então eu te convido a clicar nesse card, para ver onde tudo começou. Fique agora com a continuação desta incrível história. Depois do surgimento da luxuosa versão Grand Luxo, e da versão com apelo esportivo, o Opala SS, em 1972, era a vez da bela versão Coupé, que se destacava por apresentar um visual mais esportivo, com destaque para o teto com caimento suave, até a altura do porta-malas, e pela lateral, com destaque para as portas sem molduras nas janelas, e pela ausência da coluna central. Além disso, também vale destacar os curiosos vidros laterais traseiros, que assim como nas portas, também podiam subir, ou descer, através de manivelas posicionadas em cada lado. Este elegante fastback de duas portas, foi responsável por elevar as suas vendas, inclusive neste mesmo ano, conquistou o badalado título de carro do ano, da revista Auto Sport. O Opala Coupé assim como a versão sedã de quatro portas, também era disponível nas versões especial, de luxo, esportiva SS, e a luxuosa Grand Luxo, esta que inclusive recebeu novo emblema na grade, e um filete preto por toda a sua lateral. Ah, e por falar em versões, a versão esportiva Opala SS, deixou de ser oferecida na configuração sedã de quatro portas, e passou a ser oferecida apenas na carroceria fastback de duas portas. Com esta mudança, o novo Opala SS conseguiu unir o útil ao agradável, com a beleza da carroceria Coupé, aliado ao toque de esportividade, e o resultado disso, refletiu em suas vendas, e o Opala SS começou a ser bem visto, e consequentemente também, bem vendido. Para 1973, a linha Opala marcada por várias novidades, como nova grade e novo posicionamento das lanternas dianteira, que antes era localizado abaixo do para-choque, agora passou a ser posicionado nas extremidades, ao lado dos faróis, e com novo desenho em posição vertical. Na traseira, as luzes de ré das versões de luxo e Grand Luxo também saíram de baixo do para-choque, e foram parar ao lado das lanternas traseiras, já as supercalotas foram descontinuadas, e as calotas com desenhos simples, passam a ser as mesmas para todas as versões. No seu interior, as principais novidades ficam por conta, dos bancos reclináveis, do novo volante de dois raios com botões de buzina nas extremidades, do quadro de instrumentos com moldura em formato retangular, e pelo painel, que nas versões de luxo e Grand Luxo, receberam um acabamento prateado, além de opcionais como o lavador do para-brisa, e ar-condicionado. Já a versão SS, teve poucas alterações como o emblema SS, que saiu do centro da grade e foi parar no canto esquerdo, entre o farol e a inscrição Chevrolet. Na traseira, as luzes de ré continuavam as mesmas, abaixo do para-choque. Enquanto no seu interior, as únicas novidades ficam por conta, dos novos bancos, e pelo quadro de instrumentos com moldura em formato retangular, porém com algumas alterações, como o novo marcador de conta-giros, que saía do centro e foi parar no lado esquerdo, e com o mesmo tamanho do velocímetro. Já o centro, o pequeno marcador agora trazia informações como nível de combustível, e temperatura do líquido de arrefecimento. Entre o fim de 73 para o início de 74, o Brasil foi marcado pela primeira crise do petróleo, com isso, o preço dos combustíveis começou a subir, e várias empresas automotivas buscavam alternativas para a economia de combustível, de seus automóveis. Veículos com motores maiores e consequentemente menos econômicos, começavam a sentir o peso da crise em suas vendas, a GM vendo esse resultado, resolveu aprimorar o motor de 4 cilindros, que inclusive este, passou por uma série de melhorias que o deixou mais potente e econômico. A solução da GM para driblar esta crise, foi oferecer como opcional o motor 4 cilindros, tanto para a picape C10, quanto para a versão esportiva SS, esta agora com opções de 4 e 6 cilindros. Com essa nova opção de motor, o Opala SS de 4 cilindros, passa a se chamar Opala SS4, e se destacava por apresentar um visual marcado pela dianteira, com capô, para-choque e a parte inferior da dianteira pintados de preto fosco. A grade, era a mesma da versão do Opala especial, enquanto as lanternas, vinham na coramba. Na sua lateral, recebia uma pequena faixa com a inscrição SS4, localizado nos paralamas dianteiros. Já na sua traseira, o painel traseiro assim como o para-choque, também eram pintados em preto fosco. Por dentro, traziam o interior com acabamento mais simples, além de bancos dianteiros com encosto reduzido, e volante de 3 raios perfurados. Embaixo do capô, este esportivo era equipado com um novo motor de 4 cilindros em linha, o 151S de 2.5 litros, que agora desenvolvia a potência de 98 cavalos e 19,8 quilos de torque, a 2.600 RPM. Com toda essa potência, aliado ao peso de 1.093 quilos, resultava em uma aceleração de 0 a 100, em 17 segundos. Já a sua velocidade máxima, era atingida em 155 quilômetros por hora. Agora em relação ao consumo, este veículo era campeão, com médias de 8 quilômetros por litro na cidade, e até 11 na estrada. Com base nesses números, o Opala SS4 ganhava em primeiro lugar em economia, caso fosse comparado com o Opala SS de 6 cilindros. E para você, este consumo é adequado para a proposta do veículo, ou não, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Ainda em 74, a linha Opala era marcada por várias novidades, a começar pela introdução do novo e requintado câmbio automático de três marchas, disponível como opcional para todas as versões. Já a versão SS com motor de 6 cilindros, recebeu novas faixas laterais e nova pintura das rodas. Enquanto a versão mais luxuosa da linha Opala, a Grand Luxo, passou a ser modelo independente, com isso, perdeu o nome Opala, passando a se chamar apenas Chevrolet Grand Luxo. O ano de 75, foi marcado pela primeira reestilização do Opala, este que ganhou uma nova frente, com destaque para o novo capô, agora com abertura de trás para frente, evitando assim, que ele seja aberto com o veículo em movimento. Além disso, também vale destacar os novos faróis, que eram acompanhados por novas molduras na cor cinza. Ao centro, trazia uma nova grade plástica também em cinza, e com detalhes como dois filetes horizontais, e com o logo da Chevrolet ao centro, também vale destacar os novos para-choques e as novas lanternas dianteira, agora bipartidas e contornadas por frisos cromados. Na traseira, as principais mudanças ficam por conta, do novo painel traseiro e pelas novas lanternas em formato circular, sendo duas em cada lado. O bocal do tanque de combustível, saiu da parte inferior e foi reposicionado bem ao centro do painel traseiro, e para completar o visual, também vale destacar as novas calotas, com o emblema Chevrolet ao centro. Por dentro, houve poucas mudanças como o novo volante, e painel com novos detalhes como a parte superior acolchoada, e pelo porta-luvas com a parte frontal reta. O quadro de instrumentos, perdia a moldura em formato retangular, e voltava a ser o mesmo da versão inicial, porém com uma nova grafia. Já a versão SS de quatro ou seis cilindros, passam a ter o mesmo acabamento externo, com as mesmas faixas pretas no capô, e na parte superior da lateral traseira, além de opcionais, como faróis de neblina na parte de cima, ou abaixo do para-choque. Nesse mesmo ano, houve também a troca das nomenclaturas das versões, onde a especial e a de luxo passou a se chamar apenas Chevrolet Opala, e a versão mais luxuosa, a Chevrolet Grand Luxo, passou a se chamar Chevrolet Comodoro. O novo Chevrolet Comodoro, trazia detalhes como nova grade, molduras dos faróis na cor do veículo, para-choque com protetor de borracha, rodas com sobre aro cromado, e calotas com o centro pintado na cor do carro, além de frisos laterais, tampa do bocal do tanque de combustível com o nome da versão, e teto revestido em vinil, sendo todo revestido na versão sedã, enquanto a versão cupê, só era revestido em vinil da metade para trás. Por dentro, o Chevrolet Comodoro trazia o mesmo acabamento e requinte da versão Grand Luxo, como revestimentos das portas e do painel, com aplique imitando madeira de jacarandá, além de direção hidráulica, piso e porta-malas acapetado, revestimentos dos bancos em jesse, e opcionais como ar-condicionado e câmbio automático, já embaixo do capô, esta versão, só era disponível com um motor de seis cilindros em linha. Em 1973, a Chevrolet preparava duas novas carrocerias para a linha Opala, a primeira seria uma versão picape, porém esta versão não acabou sendo produzida, já a segunda seria uma perua, esta que foi lançada ainda em 75. A nova perua derivada do Opala, passou a se chamar Chevrolet Caravan, e diferente do sedã com opções de duas ou quatro portas, a perua só era disponível na carroceria de duas portas, mas o seu principal destaque, ficava por conta do amplo e espaçoso porta-malas, com capacidade para 774 litros. Mas vamos deixar os detalhes desta perua para outro vídeo, que em breve você verá aqui no canal, a história dela do início até o seu fim de produção. Para 76, a linha Opala é marcada por mais novidades, como o interior com acabamento monocromático nas cores bege e preto, e bancos de veludo, disponível como opcional para o Chevrolet Comodoro. Já a versão esportiva SS, ganha novas faixas no capô, e adesivos nos paralamas dianteiros com a inscrição SS, acompanhada com o número de cilindros em destaque, também recebia novas faixas laterais, agora localizadas na parte inferior, pegando toda a lateral. Ah, uma curiosidade que talvez você não saiba, é que as primeiras unidades da versão SS, vinha com uma faixa preta com o nome Opala, localizado abaixo do vidro traseiro, porém esse detalhe não agradou o público, e essa faixa foi retirada em seguida, por causa de sua alta rejeição. Outra curiosidade, era a pintura das rodas, que na versão SS de 4 cilindros, era totalmente pintada de prata, enquanto a versão SS de 6 cilindros, recebia pintura preta com detalhes em prata. Embaixo do capô, o motor de 6 cilindros passa por uma série de melhorias, e teve a potência ampliada para 171 cavalos. Com base nesses resultados, o Opala SS com um motor de 6 cilindros, fazia de 0 a 100, em 11,7 segundos, já a sua velocidade máxima, era atingida em 190 km por hora, nada mal para um esportivo da década de 70. Para o ano de 1977, houve poucas novidades para a linha Opala, como novas rodas, que eram de série para a versão SS, e opcional para as outras versões. A versão SS, perdia os adesivos com o número de cilindros nos paralamas dianteiros, porém ganhava novas faixas laterais, com a inscrição SS. No ano seguinte, a linha Opala é marcada por mais novidades, como a nova grade prateada, formada por quatro grandes retângulos, separados por um filete preto. Já o Chevrolet Comodoro, ganhava como opcional, o charmoso interior Chateau, na cor vinho, e novo volante. Enquanto a versão SS, ganha novamente novas faixas, e novos espelhos retrovisores. Para 1979, mais novidades para a linha Opala, como o freio de mão que saiu da parte inferior do painel, e foi reposicionado entre os dois bancos dianteiros. Pois pronto, já que você chegou até aqui, agora aguarde para a terceira e última parte deste vídeo, que vai vir com a nova reestilização do Opala, e quando este vídeo estiver pronto, vai estar disponível na descrição do vídeo. E você, já teve algum veículo da linha Opala? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.